Essa só a força nacional tem... Ultravox Volume 10 Aqui é pancadão O resto blá 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 Sinta agora O melhor do pancadão E aí, DJ Iacobala Iacobala Álvares Machado, São Paulo Meu coração é sem juízo Pra ser sincero, eu sou um perigo Eu vivo sobre o meu bem E o meu status é solteiro, eu, solteiro, eu Estou de mim, sei por isso Meu nome é pronto e ela gosta disso Eu não me apego a ninguém E o meu status é solteiro, eu, solteiro, eu E olha assim que eu sei que você quer provar Se não quero eu não pego, mas nunca me apego Esse é meu jeito de amar Eu digo o meu coração, mas nunca mais se arrepender O aviso tá dado, eu fui merdado Pra te dar prazer Pra te dar prazer Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Quem liga no outro dia diz, não me conhece Quem flava enlouquece, quem liga no outro dia diz Quem flava enlouquece, quem liga no outro dia diz Não me conhece não Meu coração é sem juízo, pra ser sincero eu sou um perigo Eu digo, sou do meu bem e o meu status é solteiro, solteiro, meu Hoje ninguém, sem compromisso, meu nome é louco e elas gostam disso E o meu nome eu pego a ninguém e o meu status é solteiro, meu Solteiro, meu, me olha assim e eu sei que você é tão bom Se me quero eu não pego, mas nunca me apego, esse é meu jeito de amar Eu digo meu coração, mas nunca mais se arrepender O aviso tá dado, eu fui inventado pra te dar prazer Pra te dar prazer